Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um dia de lives com autores aqui no podcast do livro Não Me Livro. Ai, que delícia! Durante a semana vamos receber muitos autores aqui. Então esse ritmo vai continuar pelo menos até sexta-feira. Oi, Walter, querido. Já vou te chamar, tá? Já, já te chamo. Vou dar aqui dois recadinhos antes da gente chamar aí o nosso escritor. O primeiro é que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá e já se inscreve para acompanhar o trabalho, tá bom? E todo o material que é gerado diariamente. O segundo lembrete aí é o nosso colaborador do mês de julho, que é a revista literária O Book BR. Então já segue lá no Instagram, arroba O Book BR, a revista literária voltada para a divulgação de autores nacionais, poetas, contistas, enfim. Espaço aí para o pessoal que está chegando no mercado, que está publicando. Lá eles também fazem entrevista, é um espetáculo, tá bom? O Book BR. Muito bem. Nossa, o escritor já entrou aqui. Vamos bater papo. Olá, agora estou vendo você. Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Foi tudo tão rapidinho, né, Valter? Que devido. Comigo assim, não posso perder tempo. Já vamos logo resolvendo. Prático, rápido e objetivo. Que bom que o ritmo é esse. Antes da gente começar, quero muito te agradecer. Não só por essa praticidade de resolver as coisas, essa rapidez que eu também gosto muito, de você vir aqui falar sobre os seus livros, conversar com a gente sobre o seu trabalho literário. Obrigada, tá, querido? Eu agradeço. Porque, afinal de contas, né, a gente tem que valorizar quando alguém convida a gente. Tem que ser rapidinho mesmo. Você é de qual lugar do Brasil? São Paulo. São Paulo. São Paulo mesmo. Que maravilha. Conheço o Rio de Janeiro? Conheço. Conheço. Não sei, não conheço. Já fui. Três vezes. Não, quatro, na verdade. Uma quando eu era criança e mais três para eventos literários. Muito bem. Esse ano vai ter o Bienal? Você pretende vir? Não vou poder esse ano. Esse ano não vai rolar. Ainda não. Ainda não. A última Bienal foi em São Paulo. Você compareceu ou não deu também? Eu estive lá, mas não foi como expositor ainda. Esta não foi como expositor. Na verdade, desde 2010, acho que essa foi a primeira vez que eu não fui participar da Bienal. Fui só para visitar. Foi como leitor, né? Foi como admirador. Como leitor do Umbas, né? A gente vai lá e fica fazendo com eles contatinhos, fica revendo as pessoas. É verdade. Bom, se os planos mudarem e você comparecer aqui no Rio esse ano, ou para a Bienal, ou para a Flip, que a gente vai ter aí uma sequência de feiras literárias sendo produzidas, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, tá? Sim, claro. Agora mesmo em agosto, eu tenho três... um, dois... Tem uma feira de quadrinhos aqui em São Paulo, tem uma feira em São Carlos, em Santo André, e eu tenho uma outra feira de livros ainda aqui em São Paulo, que essa não... Quem é das editoras não vai, só manda os livros. São quatro, só em agosto. Cara, é muito evento literário, né? Que bom! É bom, né? Por um lado é que bom! Ah, não dá para acompanhar tudo, gente. É muita coisa, é muita feira literária. Gostaria de todos, mas é complicado, é difícil. Agora, Walter, me diz uma coisa. Eu estou aqui com... não só o Anjo na Gaiola, né? Mas eu estou com o Cira e o Velho, eu estou com o Sol... Eu não sei, depois eu quero que a gente entre nesse quesito, porque o Cira, eu estou vendo aqui, que são dois volumes, ou é um livro com duas capas? Na verdade, é o que aconteceu. Essa é uma confusão. Eu lancei esse livro em 2010, Ciro Velho. Foi o meu primeiro livro. Não foi a minha primeira publicação, mas foi o meu primeiro livro. Eu acho que vou ter que tirar o fone, porque está vindo... Não, não está. Está vindo daqui mesmo. Então, a minha primeira publicação foi em 2000, que foi uma história de quadrinhos. Foi muito mal. Foi ruim, foi péssimo. Fiquei frustrado. Esperei mais uns 10 anos. Aí, em 2010, eu lancei o Ciro Velho. É que eu vou mostrar a primeira capa, a primeiríssima capa. Foi uma edição independente. É essa aqui, ó. Olha, gente... Isso é capa dura? Não, né? Fiz 300 desse. Consegui vender os 300, acabou. Aí, foi feita uma edição, uma segunda edição, que foi esta daqui. E essa ficou até 2016, mais ou menos, que foi quando acabou de vez. E eu... A editora que publicava fechou. E foi, eu trouxe o livro para a Cisco, que é a editora que eu abri. Depois a gente pode até contar a história da Cisco, que é interessante. E esse... Agora, o Ciro. É esse livro e não é. Porque em 2022, eu reescrevi ele inteiro. Eu reescrevi. É a mesma história, só que é do autor de 10 anos depois. Eu sou um outro escritor hoje. Totalmente diferente do que eu era em 2010. Então, eu me propus a reescrever ele, refiz as ilustrações, refiz a capa. Até troquei o nome. Não é mais Ciro Velho, é só Cira. Então, ele é um outro livro. Quer dizer, é o mesmo livro, mas ao mesmo tempo é um outro livro. Então, eu considero ele um lançamento mesmo. Ele está... Hoje em... Então, olha só. Quando vocês forem lá procurar Cira, Cira e o Velho, é outra capa. Porque no site da Amazon, vocês vão encontrar ali duas capas diferentes. Então, um eu acho que está no Kindle ilimitado. Vocês vão poder ler, vão poder acessar. Aliás, tem uma capa que está aqui na Amazon que está diferente dessas duas que você apresentou. Que está belíssima também. Todas essas daí. Essa é nova. É nova, né? O que está acontecendo? Ah, essa é a versão que está online, que está na Amazon e em Kindle. Essa é a nova, é o livro novo. Esse é o livro novo. Tem aí os outros, né? Ciro Velho e tal. Isso aí são... É de distribuidoras, é de livrarias. São impressos. Aí tem impressos, várias edições impressas aí. Mas o livro no Kindle, esse já está o novo. Eu vou lançar agora, mês que vem, a versão impressa, que aí vai... Eu vou levar para a distribuidora, aí vai finalmente entrar na Amazon. Muito bem. Então, antes da gente falar sobre o anjo na gaiola, a gente pode conversar um pouquinho sobre... Cira, não podemos? Eu estou aqui com a sinopse dela. Se for diferente daí, você vai me guiando, porque eu estou no site da Amazon. Inclusive, o livro já tem avaliação, tá, gente? Nem foi publicado em versão física ainda, e já tem avaliação no site. Eu acho que essas avaliações já são da versão do Ciro Velho. Acho que ele já foi pegando junto. Cira vive e vinga. Sente, ama, luta, falha. Cira é guerreira e curandeira. Bruxa e sereia. Amante e carrasca. Filha do cobra no orato. Nascida e renascida do ventre de Guaraci. Proscrita pela morte. Amante da vida. Esta edição especial contém Cira e o Velho, a primeira história da personagem e suas aventuras entre mitos do folclore e da história brasileira, enquanto busca a vingança contra o sertanista Domingos Jorge Velho. Também estão os contos A Dama e o Poeta, A Boca do Mapinguari, Fome de Fígado, e Mascavo, O Gato Imortal. Nossa! Quem é essa Cira, essa personagem que você construiu? Então, primeiro, deixa eu só deixar uma coisa clara. Acho que ainda não atualizou. A Sinaldo ainda está um pouco diferente. Porque não tem esses contos. Tinha antes, mas não tem. Esses contos eles não estão. Acho que ainda não atualizou. Mas é só a parte que tem o Cira. Os contos não estão. Bom, esses contos eles vão de outra forma, no livro impresso só. Eles vão em cartes. Cada livro talvez venha um conto ou outro. Não os quatro. Então, por que vai acontecer isso? Porque cada livro da Cira, primeiro ele vai ser numerado. E ele tem um tratamento pessoal. E cada um deles é único. Então, o verniz da capa, por exemplo, de cada um é diferente. Porque ele é feito na mão. E aí cada um vai receber um conto. Talvez um, talvez o outro. Menos o do Mascava. O do Mascava só vai estar no Folferinos. Tem um outro livro aqui da editora. Aí, peraí, você me perguntou quem é a Cira, né? E a Cira, ela é a única aí do livro que ela não faz parte do folclore tradicional. Ela é uma invenção minha. É uma invenção minha. Só ela. O resto tem seus paralelos no folclore nacional. O próprio velho é o Domingos Jorge Velho, que é o bandeirante que destruiu o Palmares. Esse livro nasceu de um... Eu quis fazer uma fantasia e pensei em usar o cenário brasileiro. A primeira versão, eu estava tentando fazer um mundo diferente, mas que lembrasse o Brasil. Eu falei, o que eu estou fazendo? O Brasil já é muito interessante. É uma fantasia histórica, na verdade. Então, eu fui atrás de vários... Acontecer esses eventos históricos, fui pesquisar o folclore e tal, e fiz um grande caldo, muito bem amarrado, através de contadores de histórias, que vão contando cada um um pedaço da história dela no livro. E aí, seguiu. E a Cira, ela é uma... Ela é uma mulher que é forte. Ela é uma mulher brasileira. Eu acho que a melhor forma de resumi-la é essa. Agora, eu vi que você inseriu ali, talvez, nomes, tupis, o vocabulário. Você inseriu também esse vocabulário tupi na tua história, ou você só vem brasileiro de novo? Em alguns nomes, em algumas expressões, eu não fui muito fundo, porque existem tantos dialetos indígenas do Brasil, então não dava para... Então, eu me enfoquei no Tupi-Guarani, e o próprio nome da Cira, a Cira significa ponta de lança, o nome, a palavra Cira. E só, realmente, eu não fiz muito... Eu não quis entrar demais nisso daí, porque aí acabaria ficando até meio chato, porque, assim, é tão complexo a... a... a quantidade de... de etnias no Brasil. É um país continental, né? Sim. Eu tomei um certo cuidado para não ficar uma coisa extensa demais, né? Nem valeria a pena. Muito bem. Não é o foco, né? O foco é fazer uma... Não é o objetivo. Não sei se não está aí, no Brasil. Muito bem. Mostra para a gente de novo a capa, para o pessoal que está chegando aí ver. Deixa eu ver se eu consigo... Acho que eu não consigo vir... Ah, consigo. Espera aí. Espera aí que eu vou virar. Espera aí. Deixa eu pôr aqui. Olha essa capa, gente. Que coisa belíssima. O cantador resolve bem essa hora, né? Aí, pronto. Olha essa capa, gente. Agora, ô, Valter, eu estou curiosa com um negócio. Você falou aí que montou a sua própria editora Cisco. Os seus livros hoje são publicados por você, pela tua editora Cisco. É isso? Exatamente. O que aconteceu foi que eu publiquei esse... O que a gente vai falar, o Anjo na Gaiola, é o meu quarto livro, né? Antes dele, eu tinha publicado o Como Tatuagem pela Veros. Eu já era uma editora grande e tal, né? E quando eu escrevi o Como Tatuagem, o Anjo na Gaiola, ele não estava encontrando editora. A Veros não quis, outras, algumas duas editoras também não recusaram. E aí a gente chegou à conclusão que, assim, eu acreditava muito no livro, né? E minha esposa, a Rita, ela também acreditava muito, né? Ela falou, meu Deus, esse livro tem que ser publicado, né? E eu sei todo o processo de publicação, né? Eu sou formado em artes gráficas, né? Então, eu trabalhei com isso 30 anos, em agência de propaganda, depois em editora. Então, eu sei fazer de uma capa a outra, né? O livro. Então, a gente conversou, mas por que não? A gente, além da voz, né? Dar um espaço para esse livro, a gente abre uma editora que vai fazer isso, né? Que vai dar voz para quem, às vezes, não consegue entrar no mercado editorial por algum motivo, né? Às vezes, aquele livro precisa ser publicado, só não encontra um lugar por algum motivo que não seja qualidade. E aí foi quando a gente, eu abri a Cisco em 2020, né? A gente fez até um evento de lançamento do Anjo e da editora. foi dia... Eu vou sempre errar o dia, mas eu acho que foi dia 14 de março, acho que foi isso. Não, de abril. Bom, eu sei que foi num sábado, na semana seguinte, lockdown. Foi assim, foi o último evento. Nossa! Eu vim trabalhando com a editora na pandemia mesmo, né? Até fizemos o lançamento do livro da Julia Moon, foi online, que eu não gostei de fazer lançamento online. Para mim, nada como fazer lançamento e as pessoas pegando o livro e tal, né? E foi assim que a editora está vindo, né? Ela está vindo. Agora eu já... Hoje... Pode falar. Desculpa. Você ia perguntar. A Cisco hoje publica autores nacionais também. É. Na verdade, de literatura contemporânea, só nacional. Olha aí que interessante. Que é o Memórias Póstumas, de Brascubas, o Prutício e o Cironô de Bejerraque. Esse Cironô de Bejerraque eu estou preparando uma edição especial agora. Ele já saiu. A primeira edição é bilíngue. Estou preparando essa edição bilíngue. Agora é uma edição mais luxuosa, ilustrada, toda... toda fresca, toda... Ah, gente, Valter, eu vou falar para você, vou abrir o espaço para você voltar, para falar só sobre a sua editora. escritura. Porque a gente tem muitos escritores que às vezes querem uma indicação para publicar numa editora e não conhece, ou às vezes não tem uma indicação. E você, com esse trabalho magnífico com a Cisco, com muitos escritores aí. O que a gente fez foi o seguinte, eu sou muito chato na história dos livros, e assim, a gente tem que ir pela realidade, não dá para publicar todo mundo. Então, eu tenho a Cisco para publicar os livros que fazem parte da nossa estratégia comercial, da nossa estratégia editorial e tudo mais, e abrir um selo na Cisco para ajudar, para oferecer o serviço para autores independentes que é na Pupilus, Pupilus, o selo Pupilus. aí eu vou dar toda a... Realmente, aí eu vou ao autor que, por acaso, não consegue se encaixar no nosso modelo ou, e não quer dizer nada de qualidade, a gente sabe disso. Ou não conseguiu ser publicado por outras editoras e vai bancar o próprio... Porque tem gente que usa eufemismos, quando vai falar de produção independente, usa eufemismos. Ai, vamos juntos investir o seu livro, vem aí... Não, cara, você vai pagar para fazer o seu livro. O que eu vou oferecer, eu vou oferecer um bom serviço para isso na Pupilus. Se não se encaixar no modelo editorial da Cisco, que não tem a ver com qualidade, deixar isso muito claro, tem a ver com qualquer outra coisa. Muito bem. Agora, voltando aí um pouquinho, a Cisco tem site, tá, gente? Ô, Walter, se você puder colocar o site aqui nos comentários para o pessoal, você escreve por gentileza, que aí o pessoal já começa um pouquinho mais. Ele vai botar o site para vocês. se não, depois ele coloca lá nos comentários também quando a live terminar sem problema nenhum, gente. Ó, gente, é um pouco difícil, olha só. Aí, ó, cisco.com.br. Maravilha. Agora, ô, Walter, você falou que publicou em 2000 uma história em quadrinhos que não foi bem. Você demorou 10 anos para produzir outra história que veio, Cira. O Como Tatuagem surgiu quando? 2016. O Como Tatuagem é engraçado, porque foi assim, o Cira levou 10 anos para ser feito, para ser escrito. A Nardheus demorou 3 anos, o mesmo tempo que eu ia na gaiola, demorou também 3 anos, Como Tatuagem foi em 6 meses. Porque o Como Tatuagem praticamente ele foi uma encomenda, praticamente. Então, minha agente da época ela chegou, eu era agenciado pela Inquise, a gente chegou e falou, olha, escreve um livro que seja um romance, eu vou dizer exatamente como a clave passou, tá? Porque a gente vai chegar a uma conclusão aqui, você vai ver como é que a gente chegou. Me escreve um livro para eu apresentar na Verus, ela estava com a Verus já na cabeça, que seja um romance contado em primeira pessoa entre o homem e a mulher, alternadamente, ele tendo um problema de locomoção e ela tendo algum problema estético, de pele, enfim. Foi isso que ela me passou. Aí, eu falei, ok, escrevi dessa forma, com a história sendo contada pelos dois, decidir que eles, ele seria uma pessoa que teve as pernas amputadas e ela seria uma fisioterapeuta que cuidaria dele, por isso, uma aproximação e o problema, o problema dela seria vitíligo, ela teria vitíligo. E aí, eu fiz esse livro, foi lá, não tinha nome, eu nunca cheguei a ter um nome finalizado para ele, a editora que colocou o nome como tatuagem, eles que escolheram, depois eu entendi por quê, porque se você pegar a sinopse, muita gente vai comentar aí, ah, é muito parecido com o que eu era antes de você, eu só fui descobrir isso depois, eu só fui descobrir isso um ano depois de publicado, quando eu fui assistir o filme, eu falei, opa, peraí, foi isso, então, o que eles queriam, mas eu nunca li como era antes de você, nem antes de escrever, então, obviamente, ficou muito diferente, só o, a espinha dorsal é muito parecida mesmo, mas isso foi intencional, eu nem sabia que estava fazendo isso. Eu não li e não vi antes de você, né? Eu só assisti o filme. Não. não vi, não li, agora eu vou ter que, pelo menos, ver o filme para poder entender essa... veja o filme como era antes de você e leia como tatuagem, é melhor. A Carolina está falando aqui, eu prefiro mil vezes como tatuagem. Bom, você tem ele aí? Carolina, você tem ele aí em mãos? Tenho. Carolina é uma escritora muito talentosa também. Olha aqui. Olha, gente, que espetáculo. Essa capa não é minha, é o único que a capa não é minha. Eu vou ler aqui um pouquinho da sinopse para inteirar vocês do que se trata como tatuagem. Um retrato empolgante e perspicaz das nossas vivências contemporâneas no amor. Arthur é um cara rico, superficial e egoísta. Bonito e popular entre as mulheres, não tem o menor respeito por elas. Sua rotina de prazeres e privilégios é interrompida quando ele sofre um grave acidente de carro. É assim que conhece Lúcia, a fisioterapeuta contratada por sua mãe para ajudá-lo na recuperação. A moça sofre o preconceito que persegue os portadores de vitíligo de temperamento doce, porém decidido. Lúcia tem uma consciência peculiar e aguda sobre o mundo. Nossa, hein? Isso dá uma live tanto esse assunto que você colocou no teu livro. Eu descobri quando eu fui fazer pesquisas a respeito, eu não ia tratar um assunto tão delicado que eu me te ligo, então eu tive apoio de uma pessoa que tem uma página sobre isso, os agradecimentos do livro. Ela me ajudou muito como as pessoas se sentem, me contou vários casos de preconceito que as pessoas de vitíligo vivenciam, provavelmente ainda vivenciam, é coisa assim de vai no mercado, pega uma fruta para olhar, vai o funcionário atrás, pega a fruta e desaparece com ela, sabe? Uma coisa que acham que é contagioso. Então, uma das agentes também, ela me ajudou muito, que ela é fisioterapeuta, eu falei com um rapaz também sobre uma questão de ser amputado e tal, então houve uma pesquisa e preconceito há muito, há muito, eu sou muito interessado às vezes em pegar essas coisas sobre preconceito e dar uma alfinetada. Sim, exatamente, tem que usar a arte para conscientizar, informar sobre amputação, vitíligo, doenças, preconceito, machismo, a arte é para isso, tá gente? Pelo amor de Deus. Agora, eu estou aqui com Anardeus, No Calor da Destruição, aí já tem um nome um pouco mais punk do que a gente viu nas outras. Do que se trata esse livro? Na verdade, eu tenho uma coisa que talvez seja um, às vezes é um problema, às vezes é um, às vezes não é, que meus livros nunca, não tem nada a ver um com o outro. Então, a primeira aventura, aí quando eu escrevi Anardeus, Anardeus foi no momento que eu estava muito para baixo, eu estava muito, e ele foi um expurgo, né, ele foi um, eu peguei tudo que havia de, ruim, né, do lado negro da gente, enfiei no Anardeus, né, embora ele seja um personagem que a gente tinha criado há muitos anos, mas ele, ele saiu muito com cara de, se o Cira, ele tem muito, o Cira, ele é muito, é muito, é inspirado por Jorge Amado, Neil Gaiman, já chega no Anardeus, é, Lourenço Mutarelli e Plínio Marcos, quem conhece Plínio Marcos sabe que é pesadíssimo, então ele, ele foi uma espécie de expurgo meu, né, tanto que quem lê as Anardeus não me reconhece depois dos outros livros, ele é bem agressivo, eu nem ia publicar ele pela, pela Giz, na época foi pela Giz, aí a editora da época, né, que foi a Júlia Amon, ela, ela quis, não, não, vai publicar aqui sim, levou para lá. Maravilha, vou aqui ler um trechinho só para enterar o pessoal também, Anardeus é um sujeito desagradável, feio, pessimista, cínico e dono de um olhar invasivo, sente frio o tempo todo e ódio por tudo e todos, menos por sua irmã, Isabel, ela é a antítese de Anardeus, é linda, alegre, calorosa, ainda criança, Anardeus percebe que quando deseja que algo ruim aconteça a alguém, sua percepção se transforma, ele desaparece para o mundo e a coisa acontece, depois é tomado por um impulso irresistível de registrar o que viu e é recompensado com o conforto do calor, negado desde que uma misteriosa doença o deixou febril aos cinco anos. Aí tu já tem uma pegada mais densa nesse livro, né? Pra você, como você vê como a energia dele é densa, enquanto você estava conversando, eu não sei se entrou no som daqui da live, um gato passou aqui e fez seguir o outro, porque tem seis gatos, mas eles apagaram o pulso aqui do negócio segurando, o celular foi foi uma destruição aqui, e quando você estava falando, eu estava consertando as coisas aqui. Gente, que loucura, é um nome, é um nome, é Nar Deus. Nossa senhora, passou que loucura. Muito bom isso, gente, então, eu vou nem entrar no quesito aqui do livro, porque a gente viu que o negócio é bem denso, tá? Ai, Tem um caso engraçado, que eu estava na feira da USP, foi em 2018, acho, e aí, ainda estava na Giz, que era a editora anterior, aí eu, passou um cara lá do outro lado do corredor, estava escrito na camisa dele assim, odeio gente. Aí eu peguei e falei assim, pô, vem cá, ele veio, entreguei o livro, acho que esse livro aqui é para vocês, só entreguei. Ele pegou, folheou, leu, leu, pagou e levou. E não falou nada. Você vê como é que... O que faz uma pessoa andar com uma blusa? Eu odeio gente. Não quer que ninguém chegue a perto, mas foi bom para mim, porque eu acabei vendendo um livro. Alguma coisa de bom trouxe, né? Agora, ô Walter, o seu anjo na gaiola, você está com ele aí em mãos? Deixa eu ver até se eu vou, eu vou até pegar um aqui, que eu tenho uma edição, foram feitas só 50, que a gente fez, é esse mesmo, tem edição normal e tal, a gente teve uma edição especial, foram feitas só 50, que a Rita, minha esposa, ela trabalhou no Hospital de Campanha de Santo André durante a pandemia, foi lá na frente. Então, ela levou para o pessoal que estava trabalhando lá, ela levou, a gente presenteou o livro para cada um, e aí eu coloquei que o livro é tipo da Cisco, não sei se você consegue ver, é o gatinho, né? Era o Cisco, né? Era o meu gatinho. O símbolo. Aqui ele está de máscara, não é, E foi só para o pessoal. Então, está aqui o anjo. Essa, gente, é a capa do livro Anjo na Gaiola, que foi finalista do prêmio Jabutino, não é isso? Isso, foi em 2021, o prêmio de 2021. Foi lançado em 2020, aí o prêmio no dia seguinte, foi finalista. Olha, está vendo? Como, tinha que acreditar nele, ele chegou lá. Como é que foi, Walter, essa experiência de ser finalista de um dos prêmios mais importantes que a gente tem no nosso país? Eu fico imaginando como deve ser ganhar, né? porque só sendo finalista me deu uma tremedeira desgraçada, né? Eu estava... Eu estava no banco lá, eu não podia nem gritar quando eu recebi a notícia, né? A pessoa me ligou, falou, é, seu safado. A Alba até me xingou, mas você é um metido mesmo, né? Eu nem estava sabendo, né? E, lógico, eu escrevi, né? Fui eu que escrevi, eu esperava, assim, esperava, a gente espera, a gente quer, mas tem aquela pontinha de ar, ela não vai rolar, né? E deu, né? Foi um dos dez finalistas, né? Eu acho que pra mim já é uma honra suficiente, não precisa nem... Só chegar nisso, pra mim, já é... eu achei uma editora de um ano, chegar a um... já ter um finalista, né? Achei... Foi uma coisa... Foi uma emoção muito grande, né? Quer dizer, você publicou Anjo na Caiola em 2020... Isso, é, ele concorre no seguinte, é... E aí ele concorreu em 2021, isso, é... E foi um dos dez finalistas do prêmio Jabuti, gente, olha que espetáculo! É na categoria Juvenil, né? Ele foi na Juvenil. Você... Você não escreveu o livro para o prêmio, né? Você escreveu aleatoriamente, como é que foi isso? Ah, não, a gente... Como é que surgiu o Anjo na Caiola? Escreve pensando no prêmio, né? Eu escrevi... O prêmio Kindle, por exemplo, os escritores precisam escrever livros para o Kindle, para participar do prêmio, entendeu? Tem que ser um negócio inédito, tem toda uma regra. Ah... No Jabuti, eu não sei como é que funciona. No Jabuti, você pode escrever tudo que foi publicado no ano anterior. Né? Então, os de 2023, né? Os que estão sendo escritos agora, foram publicados até dezembro de 2022. Você pode escrever na categoria que você quiser, eles vão avaliar e vão... Por exemplo, tem um livro que a gente acabou de lançar, o Jornadas Extraordinárias a Vidas Distantes. Eu, quando peguei esse livro, eu até falei para a autora, e a autora está escrevendo esse livro há 10 anos, a Camila Fernandes. Eu já peguei esse livro e falei, Camila, ano que vem eu vou escrever no Jumotim. Você pode esperar que eu vou colocar na categoria entretenimento. Vamos ver, né? Aí já... E não é ela, não escreveu pensando nisso, né? Eu também escrevi pensando, vou colocar no Jumotim. A gente vai escrevendo, né? E aí, teve a oportunidade, eu peguei, escrevi, deu, foi, e acaba entrando, né? Mas foi assim, não tem uma coisa para você escrever para o prêmio. Tem gente que deve estar escrevendo pensando, pô, vou colhar o prêmio que você está aqui. Provavelmente tenha, né? Eu não sei. Eu não fiquei. Eu não fico. Eu estou aqui com a sinopse do Anjo na Gaiola. Uma noite, perto de seu 15º aniversário, a menina encontrou um anjo em seu quintal e o colocou numa gaiola. Tinha uvas esculpidas. A gaiola, não o anjo. Ele tinha medo de voar e trazia notícias sobre o fim sobre o fim da humanidade. Todos morrerão, ele disse, menos a menina. E ela poderia evitar. Só precisava matar o próprio pai. Esta é a comovente história de uma adolescente que vive as dores de revelações que não pediu, mas que precisará encontrar forças para entender e superar. Gente, que sinopse. Quem é essa menina que recebe esse anjo? É uma menina. Ele tem um problema nesse livro porque ele tem... Eu quase garanto, não posso ver, totalmente, 100%, que ele tem duas surpresas no livro e muita gente está tendo problema para resenhar sem entregar spoilers. porque você pensa que você vai ler uma coisa e, na verdade, é outra. Eu sempre falo para todo mundo que pega o livro e fala assim, isso aí que você está pensando que é o livro? Não é. É outra coisa. Pode... E a pessoa depois me liga e me manda mensagem e fala, não é que você tinha razão? Eu... Ele nasceu o livro de uma ideia que eu tinha tido de uma menina que se via sozinha no mundo. Sei lá, todo mundo morria. Eu estava pensando em uma distopia, né? Em que todo mundo morria e ela ficava sozinha no mundo. Aí, e esse livro empacou na minha... Vou usar na minha gaveta, mas não foi na gaveta, foi no computador. Durante dois anos. Quando a Lívia Martins, que era uma das minhas agentes da Incrise, fazer um agradecimento especial para ela, ela faleceu este ano, eu coloquei agradecimento dele porque ela salvou o livro para mim, ela teve um sonho, ela sonhou que um anjo numa gaiola falava com ela, ou falava com uma menina, uma menina qualquer, e que me falava para ela matar o pai. Eu falei, nossa senhora, isso encaixa com o que eu estou escrevendo. E aí, ela falou também mais uma coisa do sonho, que se eu entregar eu entrego o livro, então não posso falar. Escolhe. É, mas isso solucionou o meu livro. Você vê como funciona às vezes o processo criativo, né? Eu estava parado com ele, ela trouxe uma ideia completamente maluca, que encaixou perfeitamente com o que eu estava escrevendo, mudou completamente o livro e virou esse livro que é hoje o Anjo da Gaiola. Foi graças a esse sonho que ela teve. Nossa, gente, estou muito curiosa para ler esse livro. Eu vou até botar aqui no meu Kindle, porque eu quero ler esse livro. Eu quero saber que plot é esse, gente? Ou nós, inclusive. Que o escritor traz. Pode ter certeza que eu vou te mandar mensagem ou te elogiando, ou te xingando, tá? Só isso que eu falo para você. É, eu sempre falo para o pessoal, pode falar que gostou. Se não gostou, mente. Eu já não tenho mais idade para melhorar, não vou melhorar mais que isso. Eu queria que estiver positiva, negativa, não me adianta nada. É mentira. Muito bom. É, muito bom. Super justiça. Agora, eu vi que os nomes dos teus livros, eles são bem marcantes, né? O Cira, o Anjo na Gaiola, o Anardeus. Como é que você escolhe o título dos teus livros? Porque título é uma coisa que precisa marcar o leitor, para que ele lembre daqui a três meses o nome do teu livro. Então, como é que você escolhe os teus títulos? Então, eu sou péssimo para escrever, para achar título. Sou péssimo. Parece que não, porque deu certo nos três aí, mas, na verdade, eu sou horrível para escolher o nome. O Cira, assim, foi preguiça mesmo, porque eu coloquei o nome da personagem principal em Globo e Vamos. Não tinha muito o que... Eu dei sorte de ser um nome legal, né? Ter um significado e tal. Aí eu busquei. esse significado e tal. Anjo na Gaiola foi, assim... Porque a situação de ter um Anjo na Gaiola em si já é sensacional. Não tem como errar, né? Não tem como errar. Ele pediu para ter esse título, né? Aliás, a capa, eu acho que é uma capa que eu mais acertei e foi a mais rápida de fazer, porque... Só não foi mais rápida dos meninos, mas ela foi uma das mais rápidas e eu acertei tanto que ele chama tanta atenção e... Meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Esse livro deu tudo certo nele. O Anardeus, aí ele tem... Esse nome Anardeus é antigo. Eu fazia tiras para o jornal de bairro na Moca, né? Isso em 1994, eu acho. Tinha um personagem que não era bem como ele era um livro, né? Era diferente e tal. E quem deu nome Anardeus foi uma... Uma das jornalistas desse jornal que ela falou... Eu falei, ah, o que que vai... Ela falou, ah, o que que é esse personagem? Eu falei, ah, não sei, ele é meio anarquista. Ela falou, ah, então, anarquistas, graças a Deus, Anardeus. Ela que deu o nome, nem fui eu. E eu coloquei a história de como se chegou a esse nome Anardeus no livro, de uma forma diferente, mas ele realmente, eu coloquei ali que ele é porque é anarquista, graças a Deus, é por causa do livro. E aí, no calor da destruição, quem deu esse subtítulo aí, aí não fui eu também, foi a Julia Mou. Ela que teve a ideia de colocar um subtítulo. Eu ia colocar só Anardeus. O como tatuagem não fui eu, não fui a editora, eu não tinha nem... Foi a editora. Está acabando meu contrato lá com a Veros, eu não sei se eles vão querer renovar ou se eles... Provavelmente eles vão continuar com o livro, que eles colocaram agora em mais barato, promoção e tal. Aliás, gente, está super baratinho com o tatuagem por aí. Está aqui na Amazon para R$20,00. Deve ter loja por aí a R$15,00. Com certeza. Está R$20,00 na Amazon? Ou físico, né? Ou físico. É, então... Ele já está... E se ele voltar os direitos para mim, eu nem sei o que fazer com ele, não sei que nome dá. Não sei se eu... Vou ter que continuar com ele como tatuagem mesmo, provavelmente. Mas eu nem sei se vai... Está lá, na Veros. Muito bem. Agora, todas as tuas publicações são volume único. Você não pretende fazer nenhuma trilogia, saga, continuação de alguma história já publicada? Não. Foi ali. Nisso, meio e fim. Acabou. Eu não tenho saco para isso. Eu vou... Eu entrego a história para o mundo. O único livro que eu mexi mais vezes nele, então, agora eu fiz, fiz uma edição nova, fiz contos, talvez eu faça um livro especial só com causos da Cira, talvez. Se eu juntar mais alguns causos, talvez eu faça um livro só de contos. Mas é o único livro que eu mexi mais vezes nele. Os outros, deixei para o mundo. Não vou nem dar continuação, nem... O próprio Cira eu deixei em aberto, dá para continuar, mas eu não vejo muito motivo para isso. Muito... Eu acho que vai ficar, sabe, tentando tirar a água da pedra, o leite da pedra, sabe? Ficar demais o chiclete. Sim. É, tem coisas, gente, que não dá. Ele morre ali e aí nisso me enfila ali. Não tem porquê, né? Eu te entendo. O grande problema da arte hoje é ficar esticando demais o chiclete, sabe? Ficar se pegando demais a certas coisas, a ficar buscando demais no passado muitas coisas, né? A gente está nessa onda agora de filmes de super-herói que nada mais é do que ficar trazendo para hoje uma coisa que foi criada lá nos anos 60 e fica esticando esse negócio e está cansando, né? Então... O Ricardo está falando aqui, meu deuses, não façam mais sagas de 10 livros sem derivados. Ah, não é. Está aí o gastronom que não deixa a gente mentir, né? Esticaram tanto, fizeram tanto, quem quer saber agora como é que termina? Eu não quero mais. É. É verdade. Para eu pensar, é verdade. Cansa, gente. Agora, ô Walter, você publicando desde 2000, nós estamos aí em 2023. O mercado passou por tanta transformação, por tanta alta queda, abre e fecha, evolui, estagna, publica, não publica. Como é que você vê o mercado editorial, principalmente tendo uma editora, ao longo desses anos? São aí 23 anos. Como é que você vê o mercado evoluir, a tecnologia interferindo diretamente, não só em editoras de pequeno, médio e grande porte, mas possibilitando também novos autores chegando no mercado? O que eu vi, o que eu vi é exatamente o que você falou, é um sobe e desce, é um muda, não muda, é um atualize-se, senão você morre, é um... É tanta coisa, tanta mudança, tanta... que eu me perdi. Teve um momento que eu cheguei no momento que eu falei, eu não sei mais qual é a tendência, qual que é, qual é que é. Eu, eu, nesse tempo todo, eu vi, eu vi gente vendendo cursos de como ser, fazer livros de sucesso e vi gente pagando esses cursos, assim, uma fortuna para ficar, para o cara ficar para ele, olha, escreve sobre sereio, o cara está terminando de escrever, não, agora não é mais sereio, agora é, sei lá, é urubu, agora é mais urubu, agora é, sabe, ficar correndo atrás das tendências, das coisas. Isso, para mim, já não funciona, eu não sei correr atrás de tendência, eu não sei se você viu no meu currículo, mas assim, eu fiz dois livros de colorir, eu tive a sorte de estar na crista da onda quando saíram esses livros de colorir, ganhei dinheiro com isso e foi uma sorte, mas não é uma coisa que eu fiquei procurando, tanto que quando acabou os livros de colorir, quiseram fazer os livros de pontilismo, né, e que fracassou, fracassou, óbvio. Nossa, de colorir, foi assim, uma febre. Foi febre mesmo, foi rápido, acabou, fez muito dinheiro, mas acabou logo. foi uma coisa absurda, assim, o livro que eu mais vendi foi o de colorir, 85 mil livros. Nossa! Pergunta para essas 85 mil pessoas se elas conhecem o trabalho literário do cara que desenhou o livro delas. Elas nem sabem. Não conheço. Não seriam para isso, seriam para ganhar dinheiro mesmo. Então, e aí o mercado, hoje, eu já nem sei mais, as redes sociais, elas também estão cansando as pessoas, né, as pessoas estão começando a se cansar das redes sociais, começando a se cansar dessa relação via só internet, né, tanto que acabou agora a pandemia, as pessoas estão saindo para a rua, assim, desesperadas para eu ter contato de novo umas para as outras. Eu tenho, eu tenho livro, há muito tempo eu ouço falar que o livro físico vai acabar porque o livro digital ia tomar conta. Não aconteceu. Tanto que eu fiquei falando na hora, falei, isso não vai acontecer. Quem compra mais livro físico, hoje, são os mais jovens, né, eu vendo muito para jovens, eles compram o físico porque eles sabem que quando eles estão lendo o digital tem muita distração. Então, eles botam o celular de lado, nem pegam o Kindle, pegam o livro para poder se concentrar. Minha filha é uma dessas, ela tem 12 anos, então ela prefere o livro, eu compro livros físicos para ela porque ela sabe que ela vai pegar, vai sentar com aquele livro para se concentrar para ler. enquanto que qualquer outra coisa, qualquer outra, seja o computador, não vai, ela vai querer fazer outras coisas. Então, o jovem já está sabendo fazer essa diferença e está preferindo o livro físico. Olha só, quem, quem, que eu ouço muito falar assim, ah, só leio o Kindle e a gente mais velha. aí, eu não sei mais se, eu, 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 eu me concentro na Cisco com o livro físico. Tem alguns lá no Kindle, mas a minha concentração de divulgação, de trabalho em feira é no físico. Não sei se eu estou parado no tempo, eu parei um pouco de ficar correndo atrás de tendências de o que é e o que não é. Agora tem a inteligência artificial, está todo mundo desesperado se vai ter livro para a gente ou não. Sei lá o que é que ela vai fazer. Para mim, inteligência artificial, eu sempre tendo a achar que ela vai ser muito mais Skynet do que Isaac Asimov, né? Então, eu estou meio específico, né? É, o negócio é não se desesperar para a inteligência artificial. É, eu acho que o desespero de quem faz arte eu não sei se é muito justificável. É, para tudo. desde que, desde sempre. Porque arte é arte, arte é humana, sabe? E eu vejo uma geração vindo e dando valor à arte feita pelas mãos. Eu tenho visto isso no jovem, né? Então, eu não estou tão preocupado, porque eu acho que vai vir umas gerações aí que vai saber, espero, posso ser que eu estou ferrado e daqui a pouco o exterminador entra aqui e me mata, mas eu estou um pouco triste. É, o negócio é não se desesperar com a inteligência artificial e usar ela em prol, né? Não é? a máquina não vai substituir a essência humana. Não vai. O que eu tenho medo da inteligência artificial é de como ela facilita, na verdade, é a disseminação de notícia falsa, é isso que a gente já está vivendo, esse ataque à democracia que a gente já está vivendo, esse ataque à verdade que a gente já está vivendo, que a gente viveu em quatro anos, inclusive, é um caso de, não posso falar, eu nem falo o nome dele, porque você vê, só de lembrar. Só de lembrar? Dá para ficar maluco. Aí a gente já tem vivido esse ataque, né? A verdade, a democracia e ao humano, né? Eu acho que a inteligência artificial talvez ela venha para piorar um pouco mais essa situação, essa luta. Mas, está vindo, né? Muito bem. Agora, Walter, você tem planos para se inscrever novamente no Jabuti, no Prêmio Péu? Kindle ou qualquer outro prêmio aí na sua trajetória? Ó, temos um visitante na live, gente. Minha peruca. Ai, que lindo. Olha, ficou ele, gente. Veio participar da live, ué, está animado, olha lá. Não tem vergonha. Eu não tenho nenhum livro programado eu para publicar esse ano. Eu estou escrevendo, aos poucos, uma história de quadrinho e um livro, mas eu não acho que eu vou conseguir terminar esse ano. Então, provavelmente, não vou escrever nada no Jabuti. eu não sei ainda se a Cira, sendo uma reescrita, se eu posso escrever ela ano que vem. Eu não sei. Então, eu vou pesquisar isso, vou conversar com alguém, vou ver qual é que é. se puder, eu vou escrever. Meu plano para o Jabuti ano que vem é escrever esse livro da Camila, que foi lançado. Se eu conseguir terminar, eu não, mas a Julia Moon e a André, que estão o primeiro infantil da Cisco. Se ele estiver pronto já esse ano, eu também vou escrever um livro infantil que fala sobre morte para crianças. Um assunto pesado, falado de uma forma leve. E tem um quadrinho que está vindo por aí também que eu estou para, não posso falar muito porque eu estou para fechar o contrato. E se a gente publicar nesse ano, também vou escrever. Esses três aí, com certeza. São coisas sensacionais que estão vindo. Um já está publicado, mas dois que são muito bons, muito bons mesmo. Que delícia. Estarei aqui ansiosa aguardando por essas novidades. Agora, quem quiser comprar os teus livros, seja físico ou digital, aonde ele está vindo, aconsegue diretamente com você, como é que está isso? Como é que o leitor pode adquirir ou ter contato com suas histórias? Tudo está na Amazon. Está tudo na Amazon. Em digital. Em físico, porque a Cisco está em três distribuidoras. Eu só não estou na Catavento ainda, mas tem mais três distribuidores que a gente já está. Então, está nas livrarias. Se você chegar na livraria, eu acho que só na leitura que não, mas na Martins Fontes, por exemplo, está lá. Se chegar em uma travessa, pode pedir. Eles entram em contato com a distribuidora, conseguem na livraria também. Ou no site, aquele site que eu coloquei da Cisco, tem a lojinha, tem todos os livros da Cisco lá, os meus, inclusive. Só não vai ter como tatuagem, porque como tatuagem é da Velos. Então, eu não posso, não vendo ainda. Mas eu nem tenho ele, né, para venda, porque eles já pegaram uma tiragem, já colocaram em promoção. Então, nem tenho porquê correr atrás disso. Mas em livraria na Amazon, é o site da Cisco, o site da Martins Fontes. Eu estou conseguindo fazer uma editora que chega nos lugares. Ela está chegando, está chegando nas livrarias. Tem a Durubon, aqui em São Paulo também, a livraria Durubon. Na Cultura vai estar também, ela está na Cultura. Tem uma distribuidora, a Jefte, que ela está levando para a Cultura, tem lá na bancada deles. Então, está espalhado, a Cisco está espalhado. Está espalhado. Está espalhado. Que maravilha. Qual o teu Instagram? Para quem quiser te seguir, te conhecer, trocar ideia. O meu é Walter Tierno, só que tem um underline entre o Walter e o Tierno. E a Cisco Editora também. Cisco, underline, editora. Instagram. No site tem lá, tem o link. E tem o meu site também, que é meu nome completo. Também é difícil, né? Walter Tierno, completo.com.br Ô, Walter, eu vou pedir para você, quando a live fechar, você colocar no comentário da nossa live, o site da Cisco, tá? e do teu blog. Porque aí o pessoal vai, acessa, clica, conhece. Aqui eu botei o Instagram do nosso autor. Isso. Arroba Walter, underline. Mas ele tem o link de tudo. Ah, então... Inclusive, até perfeito. Eu faço tudo interligadinho, porque se entrou em um, você acha o outro. Fácil, fácil. Maravilha. Lembrando que eu vou marcar o autor como colaborador aqui na live. Então, essa live, vocês vão poder assistir no meu feed. Monique, é minha em 18. E no feed do nosso autor, Walter, underline, Tierno, tá? Walter, querido, que delícia ter você no meu projeto essa semana, no mês de julho. Eu só tenho que te agradecer. Dizer que foi maravilhoso bater esse papo com você. Conhecer o seu trabalho. Sabe mais sobre os seus livros. Eu tô muito feliz de você ter aceitado vir aqui. Fazer essa troca, eu acho importantíssimo. E eu só te desejo todo o sucesso do mundo, tá? Eu também gostei bastante. Me diverti. Fui atacado porque os gatos eram malucos aqui, né? A gente foi levantar coisas perigosas. E eu queria agradecer muito. Agradecer todo mundo que assistiu e que ainda estará assistindo, né? Porque o pessoal ainda vai ver, né? Então, se você tá vendo isso aqui depois do ao vivo, muito obrigado. E acompanha, a Mulinha que acompanha o Walter. Muito bem. Quero agradecer todo mundo que ficou com a gente, que entrou, que saiu, que vai assistir depois, dizendo que amanhã eu volto com mais bate-papo com autores. Walter. Beijo, querido. Obrigada. Obrigado, eu.